que representasse o Brasil, o charme e o glamour do Brasil dos anos 30. Eu não conhecia Poços de Caldas pessoalmente, mas eu comecei a estudar sobre ela, a ver imagens, estudar sobre a época. E eu fiquei encantada com a possibilidade de apresentar os meus protagonistas nos principais cenários da cidade, que são entre eles o Palácio Hotel, o Palácio Cassino e as termas Antônio Carlos. Vi também muitas fotos das praças, de outros pontos turísticos, eu já fiquei imaginando, assim, cenas de ação, cenas de amor. Aí eu falei, não, eu preciso ir lá pessoalmente para ver isso, para ver o que eu vou usar mesmo para escrever as cenas. Daí peguei a estrada e fui para aí em março de 2018. A cidade tem fama de ser hospitaleira e agradável há bastante tempo. E isso atrai os turistas e os profissionais. Eu acredito que tenha vindo da história de Poços, ligada primeiramente às águas, né? Que passou pela visita de pessoas ilustres, como o imperador Dom Pedro II, que veio para inaugurar a estação mojiana em Poços. Posteriormente nós tivemos aí a procura de grandes personalidades e ilustres, como o barão de Itacuruçá, conde Prats, conde do Pinhal. Pessoas e famílias que buscavam Poços como um refúgio. Poços acabou sendo construída, né? Essa remodelação que houve nos anos 30 com a construção dos grandes prédios, que hoje é cenário dessas novelas, como as Termas, o Palace Cassino e o Palace Hotel, né? Entre outros, isso é um grande atrativo para nós, o parque. Eu acho que é o mais importante, é o fato que nós temos mais importante, né? Que é o nosso centro histórico. Isso realmente é relevante na decisão dessas novelas. E Poços de Caldas tem algo que realmente chama a atenção dos autores. É que essa não é a primeira vez, não. A cidade já serviu de inspiração e de cenário para pelo menos cinco novelas. Vamos abrir aqui a nossa linha do tempo e começar a falar da primeira delas. O ano é 1973. Vai ao ar Rosa dos Ventos, da extinta TV Manchete. Onze anos depois, em 1984, foi ao ar a novela Livre para Voar. Dois jovens, Pardal e Bebel, se apaixonam, mas escondem um do outro as suas reais identidades. A mocinha era herdeira de uma fábrica de cristais da cidade e se passava por funcionária. Mais de 20 anos depois, outra fábrica de cristais foi gravada em Poços de Caldas durante a novela O Profeta, que foi ao ar em 2006. Segue a linha do tempo aqui comigo para 2014, quando a novela Alto Astral teve cenas gravadas na cidade. Agora é a vez de Além da Ilusão. Na próxima novela das seis, a cidade não terá um nome fictício. Eu quis falar que era Poços mesmo porque eu estou usando realmente os nomes dos lugares de Poços. Eu estou usando o Palácio Cassino, estou usando as termas. Os personagens vão para esses lugares. Tem um personagem que se trata nas termas. A família está hospedada no hotel, no Palácio Hotel. Então, era importante dizer que era lá. Para citar a cidade como Poços, uma novela de época, se passada nos anos 30, onde Poços foi um grande cenário para fatos históricos, como a questão do jogo, dos cassinos. Então, trazer isso verdadeiramente com o nome de Poços de Caldas, isso é muito importante para nós. As novelas chegam para valorizar o turismo na cidade e também geram vagas temporárias. O Nando trabalhou na novela Alto Astral. Eu ajudei na indicação, eu trabalhei como fiscal de figuração. Primeiro, selecionando as crianças e acabei trabalhando na novela como fiscal, que ajudava a fazer a seleção da figuração, ajudava a marcar a figuração no set. Nessa primeira novela, eu acabei fazendo uma pequena participação como elenco de apoio, que foi numa cena que eu era um guarda de trânsito. E eu contracendei com o Sérgio Gizé e o Marcelo Melamedi. Foi muito bacana essa experiência. A minissérie Memórias de um Gigolô também tem passagens lá pela cidade. E é claro que não tem como deixar de falar dos recentes filmes da Turma da Mônica. O plano vai ser infalível. Poços de Caldas se transformou no famoso bairro do Limoeiro, para o primeiro filme, Laços. Perigosa demais para vocês, hein? Tá com medo, Mônica? A parceria deu certo e o segundo filme já foi gravado ainda antes da pandemia. O Colégio Municipal e o Davi Campista se transformaram então nas escolas da turma. Oi, você que é aluna nova? A trama deve chegar às telonas em dezembro deste ano. E a prefeitura já confirmou que mais um filme da turma vai ser feito na cidade. A turminha mais amada do Brasil em dezembro. Eu queria ver meus amigos. Não quero mesmo ser perto desse menino. Toda vez é a mesma coisa. Será que vocês não vão aprender nunca? Magali, vamos brincar? O fato é que Poços de Caldas é um belo cenário para finais felizes da ficção e da realidade. Poços e seus encantos, né? Parabéns ao Diego Lima pela belíssima reportagem. E assim a gente encerra o EPTV1 de hoje. Muitíssimo obrigada pela companhia, que você tenha uma ótima tarde. E no EPTV2 nós estaremos juntos novamente, tá? Até lá então. Se cuida. Tchau, tchau.